Você se sente culpada em relação a seus filhos? Saiba que você não está sozinho. É um sentimento bem comum a todas as mães zelosas. Vamos conversar com a psicóloga Tamires Figueiredo e tentar entender um pouquinho desse sentimento que incomoda tantas mães. Tamires, isso é um sentimento bem comum no consultório? Sim, Andréia, é um sentimento bem comum entre as mães. E por que tem esse sentimento em relação aos filhos? Geralmente, se a gente for pensar, essa mãe vai sentir culpa e cada culpa vai ser bem diferente ou vai ser bem comum. Às vezes você vai estar conversando com algumas mães e vai falar assim, eu experienciei um momento de culpa muito parecido com aquela mãe. Hoje, se eu pudesse falar de um sentimento de culpa muito comum a essas mães, seria o sentimento de culpa com relação a ir trabalhar. A mãe que saiba trabalhar fora. Então, essa mãe saiba trabalhar e experimenta o sentimento de culpa com relação, eu não participo tanto da vida do meu filho como eu gostaria. O meu trabalho não me permite isso. E como lidar com essa culpa? Porque eu acho que, você está falando uma coisa bem comum, e ainda mais na modernidade, hoje a gente precisa trabalhar. Então, como lidar com isso, com esse sentimento? Eu sempre procuro tranquilizar essa mãe, quando ela chega, no sentido de que a gente, enquanto mãe, é a mãe que consegue ser. Então, eu acho que se tem afeto, eu acho que já tem muita coisa que pode dar certo na relação. Então, eu procuro tentar fazer que essa mãe entenda que não é a quantidade de tempo que você passa com o filho, mas a qualidade do tempo que você destina a isso. Então, se você trabalha fora, porque você realmente precisa trabalhar fora, hoje a gente vê que a mulher está inserida no mercado de trabalho, e que a mulher precisa ter uma carreira mesmo, e que isso é um ponto importante hoje, né? Eu procuro dizer assim, se você tem um tempo com o seu filho, você aproveite esse tempo da melhor forma. Então, às vezes eu não consigo estar todos os dias para fazer o para-casa, mas no dia que eu consigo estar, como que é a qualidade desse tempo que eu consigo estar? Então, é procurar saber como que foi o seu dia, como que está na escola, saber do ciclo de amizade do filho, procurar entender e procurar saber também sobre a vida do filho. Então, isso seria uma dica bem importante para a gente, que é você ter o tempo, se for pouco, mas ter um tempo com qualidade, você participar mais da vida do seu filho. Então, seria uma dica importante isso, né, Tamir? É, se pudesse deixar como dica, eu acho que essa seria uma dica interessante. Eu acho que não só com relação ao trabalho, mas acho que a mãe experiencia em momentos assim, com relação, como que é a qualidade da alimentação do meu filho, como que é a qualidade de vida do meu filho, se ele está, se eu posso fazer um passeio, ou se eu posso oferecer algum esporte, posso estar participando, eu sempre mando o meu filho para praticar alguma coisa, mas não estou acompanhando. Então, assim, acho que a culpa é um sentimento comum, mas eu acho que a gente precisa viver de uma forma em que a gente não sinta tanta culpa. Não é tão fácil, mas eu acho que é possível nas pequenas coisas, como eu falei. Então, eu acho que a dica é tentar viver com qualidade. Se for 30 minutos do seu tempo, que seja com qualidade. Eu entendi. E, às vezes, na maioria dos casos, a gente vê que, às vezes, a culpa existe e tem um fator ali, realmente, né, às vezes a criança está precisando de uma atenção. E, às vezes, nem tanto, né? Às vezes, consegue lidar com a situação. Mas, eu queria te perguntar, é o seguinte, e quando, realmente, a criança sente a falta? Eu não sei se eu poderia dizer uma carência, mas você me corrija, por favor. Mas, quando tem, realmente, como que eu posso identificar uns sinais, que eu posso identificar se o meu filho está precisando da minha atenção? Como que eu posso identificar isso? Eu acho, assim, né, os sinais são, sinais, assim, vão ser diferenciados, né? Cada criança vai responder de uma forma para esse, seria, a carência afetiva seria um abandono ali, mas, no sentido de que não dá muita atenção, ou se está perto, não... Hoje, a gente tem a tecnologia, né, que conta a favor. Às vezes, você fala que tem a qualidade do tempo com o filho, igual eu tinha referido antes, mas você pensa assim, saí do trabalho e fui para casa, mas levei o celular e continuo trabalhando no celular. Então, o filho está ali te perguntando, o filho está ali demandando atenção, mas você está ainda envolvida com o trabalho, envolvido com os afazeres domésticos, que eu acho que também é muito comum. Eu acho, assim, se você puder dar um tempo, seja o tempo de qualidade. Quanto à questão de carência afetiva, eu acho que poderia ser, e poderia ser bem exemplificada, quanto à criança que tem um certo isolamento, ela não quer muito relacionar com os colegas na escola, ou também a criança que apresenta alguns sinais de agressividade. A criança que começa a dar problemas na escola, começa a agredir os colegas, começa a não querer fazer as atividades. Então, assim, a escola, nesse sentido, muitas vezes, ela contribui muito, porque às vezes a criança passa aquele tempo na escola, então os professores estão observando mais. Então, muitas vezes, consegue ver essas questões, informar para os pais que aí é um grande problema. Aí, às vezes, os pais são chamados na escola, e aí eles acham assim, eu fui chamado na escola e indicaram um psicólogo para o meu filho. Então, o meu filho tem um problema sério, ou meu filho tem um problema de ordem de saúde mental, por exemplo, porque as pessoas têm esse estigma de achar que a psicologia lida só com problemas da saúde mental, o que é um grande equívoco, porque a psicologia está aí para auxiliar em várias áreas, inclusive na educação, que eu acho que é um fator muito importante. Sim, inclusive até para nos dar segurança, porque esse sentimento de culpa vem com a insegurança também, e o psicólogo está para nos orientar. Você me falou da escola, eu acho isso muito importante mesmo, o papel da escola, em relação à educação da criança, e o medo dos pais. Eu queria que você deixasse uma mensagem, Tamires, talvez para dar essa força, essa ajuda aos pais mesmo, para não ter esse medo de vir até o profissional, conversar, saber como lidar com a situação. Às vezes, eu falo que é a questão de dar uma atenção, mas às vezes não, pode ser uma outra, às vezes está dando até atenção demais, ou presenteando demais, para poder suprir aquele tempo que você não dedicou. A mensagem para os pais, que eu acho que isso é importante. Sim, eu acho que a mensagem que fica é porque a gente pensa em psicólogo e já pensa em várias coisas ruins. Eu acho que a terapia, ela ajuda sim, acho que a escuta do psicólogo é uma escuta acolhedora. Eu acho que se você pode ajudar o seu filho, por que não procurar terapia? Então, muitas vezes chega aqui e chega nervoso, chega apreensivo, chega ansioso, mas por que eu não estou entendendo e tal? Ela é tão tranquila comigo? Ou então, no outro sentido de que, nossa, eu me sinto tão em falta, porque aí a escola percebeu uma coisa que eu não percebi. Eu acho que é tentar minimizar a culpa, é o que a gente tenta fazer no consultório, entender que filho não vem mesmo com manual de instrução, a mãe aprende a ser mãe sendo mãe, não tem outra forma de aprender. E eu acho que é tranquilizar o trabalho nosso aqui, enquanto psicólogo, é tentar acalmar essa mãe, acolher essa mãe, que muitas vezes também precisa e é indicar a terapia, de que o trabalho vai ser bem feito, né? E através do lúdico que a gente trabalha mesmo, para a criança saber falar das emoções, né? Saber lidar com as frustrações, né? Ter autoconhecimento com o que as pessoas não sabem, porque a terapia, ela é indicada para qualquer pessoa. Desde que ela precise da terapia e sinta que está pronto para fazer terapia. Então, acho que tem que deixar a mensagem é essa, de que se você precisa de uma ajuda de um profissional, que você vá ao profissional, né? E que se sinta à vontade para falar com o profissional. E que essa mãe tenha um pouco de tranquilidade, porque é um dia de cada vez mesmo. E eu falo que tudo pela vida o afeto. Se você tem afeto, você consegue ir longe. E é um dia de cada vez. Tamires, muito obrigada. Eu acho que realmente é muito importante a gente dar atenção, né? Para esses sinais, né? Que as crianças, com certeza, dão. Para ter para evitar problemas lá na frente. É isso? Eu que agradeço muito, que eu acho que isso vai servir de esclarecimento para algumas mães, sim. E me coloco à disposição de vocês, caso aparecerem perguntas. Isso, gente. Então, assim, se vocês querem saber de algum tema, está com alguma dúvida, manda pergunta para a gente, que a gente conversa com a Tamires e tenta esclarecer e ajudar você. Tá bom? Então, por hoje é só. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho